O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e os chefes dos Ministérios Públicos do Mercosul repudiaram a destituição da Procuradora-Geral da Venezuela, Luiz Ortega Dias, que denunciou a existência de um cerco de militares ao Ministério Público da Venezuela e foi destituída pela nova Assembleia Constituinte do país. Luiz Ortega Dias não é mais a Procuradora-Geral da República da Venezuela. Foi retirada do cargo e impedida de entrar por Forças Armadas na sede do Ministério Público em Caracas, capital venezuelana. Uma Assembleia Nacional Constituinte foi eleita no país há uma semana, tomou posse na última sexta-feira e destituiu a Procuradora. Ortega é vista como ameaça ao governo de Nicolás Maduro. Ela afirmou que foi proibida de entrar no prédio do MP para não levar documentos que comprovam irregularidades do governo. Pelo Twitter, a Procuradora destituída classificou o fato de arbitrário e pediu que o caso seja denunciado pela Comunidade Internacional. Em apoio a Luiz Ortega Dias, os chefes de seis Ministérios Públicos do Mercosul, entre eles Rodrigo Janot, repudiaram a destituição. Para os Procuradores-Geral, o caso é um ato ilegal e um claro atentado à autonomia e à independência do Ministério Público do país vizinho. Os procuradores do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e do Peru aprovaram uma declaração e pedem que sejam adotadas medidas imediatas para promover a recomposição da ordem constitucional na Venezuela e que sejam garantidas a segurança, liberdade e integridade das pessoas que atuam na justiça daquele país. Obrigado. 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 Obrigado.